Santiago Sá Santiago sai da minha casa também Mesmo que reguíça na terra da zona B Me tem um carinho enorme ali pra beber E o Santiago abre o braço e adotando como filho Por isso da roda sem pensa na rodígio Pra ruas em minha cidade Lindo a te real niggas na RP que mostra real amizade Da right, cunha niggas pra ruas Dicotelho, põe rai cunha niggas com bonsa de cabelo Rapaz, soube nunca mais, cunha niggas pra praia Flare quem que manda nhoz da limão de caia Festa-nhe o Santiago é cool, a rei é grande é cool Festival é cool, mansas da quebra, ruas e minca Fala e zona onde que minta a banca Lisboa, pilão, zona franca Bons amigos, bons amigas, bons vizinhos De amizade tá cria de rapazinhos Na comunidade foi bem rico, cibilo na maito um flã Santiago, flã, oi, bem-vindo Na Santiago sai da união e nos partiu Põe as alunas em taxim, te bem-querido Wala, põe as colegas, vissores na liceu Santiago foi de meu, minha terra, minha crecheu Música Continua ali naquela mesma rua De semana a semana vi movimento forte Ribadag é certo Ainda pude rolar o enxara O sonho é tonte Pá tudo o mundo canta Tudo o caminho de Santiago Que não conduzi a polis Bom ambiente, bom convivência Bom shorts E se importa tem bicha Da bata descontraio com romântico Em arremixa De madrugada Minta pa mata ra seca Com pão quente de Nhabi Na Santiago é si 365 dias de passa, sabe? 22 de janeiro Festa de Ribomboi 11 de fevereiro É festa lá na Santos Dia 1 de maio É festa lá na Renque Dia 3 de maio Festa na Santa Cruz 29 de junho Festa lá na Cancelo Ainda tinha bom festa Cinza na Tchadalacha Que escapa com ele Mas quem o Santiago é maior Tudo o mundo já sabe ele E se disseram de crer I wanna live and die Santiago Sato Mãe em tempo desse chão Mãe em briá-briá Bobô, bobô Dj 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 Santiago Sardin É longo também Bobô, bobô Dj 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 Santiago Sardin É longo também Bobô, bobô Dj 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 Santiago Sardin É longo também Bobô, bobô Dj 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 Santiago Sardin É longo também Bobô, bobô Porto Riva, Coutelinho, Campo Ilha, Riva, Chada, Chechenia E não vão te ver Santa Cruz, Cancelo, Ribomboi, Salto Baixo, Montenegro, Porto Madeira E não vão te ver Salina, Ponta Chada, Rocha Lama, Chada Fazenda, Chada Ponta, Renquipurga Ruvê da Riva, Pilão E não vão te ver 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 O meu amor, DJ DJ Série O meu amor, DJ DJ O meu amor, DJ DJ O meu amor, DJ DJ O meu amor, DJ DJ